Oi pessoal, tudo bem? Agora estou mostrando para vocês aqui do outro lado, aqui é onde a gente pega o elevador. São três elevadores, dois de serviço e um social. Mostrando para vocês esse visual daqui. Aqui pega a parte onde fica a roda gigante, gigantesca. Olha essa piscina aqui, gente. Olha isso. Dá uma olhada. E a tela está vazia. Olha isso aqui. Olha isso. Eu fico com medo de botar o celular para fora e o celular cai da minha mão. Olha isso aqui, gente. Balneário, com certeza, é um dos lugares mais bonitos do Brasil. Pode ser por favor. Anota isso aí no seu livrinho porque é verdade. Balneário Camboriú, com certeza, é um dos lugares mais lindos do Brasil. O que? Deixa eu ver. Ah, já filmei. Já filmei já. Olha o prédio. Ai meu Deus, dá até nervoso. Não consigo nem olhar para cima. Dá nervoso de tão alto que ele é. Já chamou o elevador? Olha isso aí, galera. Continue com a gente.